Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Nesta edição a gente vai abordar o prêmio Escolas Sustentáveis, uma iniciativa da Santiliana Educação, a OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura e também a Fundação Santiliana que faz parte nesta segunda edição do prêmio Escolas Sustentáveis. Olha, essa é uma premiação internacional e ela reconhece projetos de sustentabilidade que tenham sido criados e desenvolvidos por instituições de ensino do Brasil, do México e também da Colômbia. Olha, presencialmente aqui comigo eu estou com o Luciano Monteiro, ele é diretor de comunicação e sustentabilidade da Santiliana, a quem agradeço aí a participação. E também online com a gente, Thelma Teixeira. Thelma é gerente de projetos da OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos e também online com a gente, Marco Seco, ele é superintendente regional do SESI do Distrito Federal, Serviço Social da Indústria SESI do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu começar aqui com o Luciano. Luciano, que bacana, você já esteve aqui com a gente e à frente ali da comunicação da Santiliana, né? Como é que nasceu esse projeto? Estamos na segunda edição, é isso? Jeremias, primeiro, sempre um prazer poder bater um papo aqui com você e presente mais uma vez aqui o Alespe Cidadania. Esse é um projeto que nós elaboramos junto à OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos, que você mencionou, para reconhecer, para valorizar as iniciativas de sustentabilidade nas escolas de três países, do Brasil, do México e Colômbia. Essas são iniciativas que estão muito em linha com o que o mundo está demandando de preocupação em termos ambientais, termos sociais e termos de governança, o famoso ESG, né? Então, são projetos que buscam envolver suas comunidades, que buscam envolver seus alunos, todo o circuito escolar na procura de soluções, na procura de uma convivência melhor, na procura de mais inclusão e diversidade. Que legal. E está na segunda edição, é isso? Ele está na segunda edição, o ano passado, quando nós lançamos, tivemos uma surpresa excelente, com mais de 1.100 projetos, projetos de altíssima qualidade, a gente vai ter oportunidade de conhecer, né, um pouquinho, mas são projetos que nos surpreenderam pelo nível e pelo alcance que eles têm dentro das suas áreas de atuação. Que legal. Eu quero muito saber desses projetos, porque até eu falava antes aqui com os nossos convidados, pra mim, todas as escolas, os alunos tinham que sair pra rua, fazer atividade, porque, principalmente voltado ao meio ambiente, à governança, é aprender na prática, isso é muito legal. Né, Luciano? A gente lembrava aqui que, por exemplo, na juventude, um trabalho que a gente fez um dia especial marca muito, porque é uma coisa coletiva, né? E a gente fica orgulhoso daquilo. Você deve ter feito também vários. Fiz muitos. E você imagina, imagina, se imagine naquela época se o seu projeto tivesse sido reconhecido, tivesse ganhado destaque. É isso que a gente quer, né? Mostrar iniciativas boas, valorizar e fazer com que elas sejam conhecidas e, se possível, replicadas. Sim, se ganhar um prêmio, muito melhor. Bom, mas antes de falar do projeto, porque são muitos, e olha, se você tem filhos, os adolescentes, ou se você está na escola, fica de olho, porque tem sempre, é recorrente a esses projetos, são muito legais e tem uma premiação em dinheiro muito legal. Mas deixa eu falar com a Thelma Teixeira, que é a gerente de projetos da OEI, que ela vai explicar pra gente. A gente sempre vê essa sigla, né, Thelma? Mas eu queria que vocês primeiro explicassem um pouquinho da atuação da OEI, pra depois descer aí pra essa parceria tão legal. Olá a todos, obrigado, Jeremias e colegas, Marco e Luciano. A OEI é a Organização de Estados Unidos Americanos, é um organismo internacional e a gente trabalha com educação, ciência e cultura. E nesses três eixos, a gente teve a possibilidade de desenvolver o ano passado, junto com a Santilhana, que já é um parceiro de longa data da OEI, desenvolvemos várias premiações, como Viva a Cultura, e outros, e aí a gente começou a desenvolver esse projeto, que é o Prêmio Escolas Sustentáveis. Então, o prêmio visa, como o Luciano disse, reconhecer práticas que são realizadas nas escolas com a comunidade, com o professor, com o aluno, com toda a... pra envolver a comunidade educativa e envolver a comunidade, sair dos muros da escola e ir pra comunidade. E nesse sentido, a gente fez... teve vários projetos, tanto no Brasil, como no México e na Colômbia, e a nossa surpresa foi tão boa que a gente repete esse ano a segunda edição dessa premiação, querendo cada vez mais atingir escolas. A gente sabe que o Brasil é muito grande, é difícil chegar na ponta e envolver essas escolas, esses professores, essa comunidade. Então, uma possibilidade ou uma oportunidade dessa que vocês estão nos dando é a gente tentar chegar cada vez mais nos jovens e desenvolver projetos que, muitas vezes, como o que o Ney mencionaste, matam a vida desse jeito. Só salientar que uma experiência, quando vence o prêmio, quando é finalista do prêmio, isso é um estímulo, um reconhecimento ao trabalho do professor de toda uma comunidade, que isso aí, a partir dessa ação pontual, desse prêmio, a comunidade e toda a escola se envolve e outras ações e outras captações de recursos começam a se abrir as portas para os outros projetos, que a gente sabe que são feitos muitos projetos em escola, mas é difícil, realmente, a gente conseguir chegar na ponta. Que legal. Olha, você precisa vir mais aqui na nossa programação, porque, olha, a frente de trabalho de vocês, educação, cultura e ciência é o que mais o Brasil precisa. Eu me lembro, viu, Luciano, de um investidor falando aqui no Brasil, por que que muitas vezes se investe menos no Brasil e em outros países? E um dos entrevistados diz assim, porque você precisa investir mais em engenheiros, porque o país que tem muito engenheiro, não é só, hoje em dia, é engenheiro de software, de tantas áreas, né, a gente precisa ter esse trabalho voltado à ciência, à cultura, porque a gente tem uma janela demográfica que muitos países não têm, né, a gente tem muito jovem que precisa ter esse investimento e a OEI vai ser uma parceira permanente aqui da Leste para a gente trazer esses resultados muito bacanas. Mas deixa eu falar aqui com o Marco Seco. Ô, Marco, você é superintendente regional, né, aí do SESI e do Distrito Federal, você sabe que uma boa lembrança que eu tenho do SESI, eu estudei no SESI, era um arroz doce e um café com leite que eles tinham maravilhoso, aquilo também nunca mais saiu da minha memória. E o SESI sempre igual, é SESI, mas é assim, né, muito bem organizado sempre, né, então eu queria que você falasse um pouco de como é que vocês fizeram essa parceria aí com a Santiliana, com a OEI, e foram, me parece que estão aí entre os finalistas, enfim, depois você vai explicar para a gente. Aliás, vocês ganharam o prêmio do ano passado, isso. Obrigado, Jeremias. Inicialmente, agradecer a oportunidade aí da convite da TV Alésbio, da Fundação Santiliana, né, que junto com a OEI promoveram esse prêmio de sustentabilidade. Nós acreditamos na educação, né, o SESI é uma instituição com 78 anos de história, né, ela foi criada como resposta à Carta da Paz Social no período pós-Segunda Guerra Mundial, e nós estamos há 78 anos trabalhando pela educação, saúde e segurança do trabalhador na indústria, né, e naturalmente, por extensão, toda a nossa sociedade. Daí você acabou de dar um exemplo, né, que você foi aluno no SESI e tem uma memória afetiva, acho que, muito positiva, né, e isso acontece com milhões de pessoas no nosso país. Naturalmente, o SESI tem uma metodologia que procura valorizar os conceitos da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, os conceitos do aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver, né, em sociedade, desenvolvimento da questão do sócio emocional, o aprender a ser. E, essencialmente, é isso que a gente trabalha, né, a gente viveu muitos anos na nossa sociedade só olhando a questão da metodocracia, sem olhar a origem das pessoas em relação a isso, né, então é fundamental que a gente permita que as pessoas consigam o seu progresso, fruto da capacidade que se dispõe e que essa capacidade seja equitativa, né, seja disponível a todos. Então, o SESI procura trabalhar nessa perspectiva, e como você bem trouxe, né, a questão da tecnologia, naturalmente, o nosso foco é a indústria. Então, a gente trabalha numa metodologia que a gente chama, é o STIM, né, que é uma abreviação das palavras ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, esses temas trabalhados dentro da perspectiva sócio emocional e induz os jovens, como também bem orienta a nossa BNCC, a experienciar. Então, a gente faz isso a partir de programas, como festivais de robótica, como interação, como parcerias focadas na questão de empreendedorismo, trabalhos voltados para a questão de sustentabilidade. Isso tudo se traduz no dia a dia do aluno, que ele tem essa memória afetiva, como você bem trouxe. E uma das nossas unidades aqui, o SESI do Gama, os nossos alunos desenvolveram um projeto, né, então, nesse projeto, é o Move Plus, ele tem o foco de obter a transformação da energia, usando a energia térmica e cinética. Então, era uma pulseira, né, essa pulseira, ela, a partir da movimentação da pessoa, ela gerava energia, né, e essa energia servia por indução para fazer, para carregar um celular. Então, veja, é um projeto conceitualmente complexo, né, naturalmente ele é desenvolvido no ambiente escolar de uma forma simples, né, os alunos vão aprendendo os conceitos, os conceitos de ciência e vão transmitindo isso para a tecnologia, e são estimulados a enxergar isso na perspectiva de você poder empreender em cima do tempo. Então, a gente faz um rastreamento dos vários prêmios que existem no país ou internacionalmente, né, e a gente estimula os nossos jovens, né, numa ação integrada entre o SESI e o SENAI, a participar desses programas. Uma notícia que é, acho que vale a pena a gente comunicar aqui, por exemplo, na sexta-feira passada, uma equipe nossa aí do SESI de Araras, ela foi campeã mundial no torneio de robótica em Houston. Então, campeão mundial nos temas de robótica. Isso é reflexo justamente desse tipo de formação. Uma outra equipe nossa aqui do DF, no mês que vem, agora em maio, estará indo para Los Angeles participar também num summit voltado para a questão da robótica. E a gente sabe que isso significa conhecimento, desde que tenha junto, né, a Thelma não vai deixar a gente sozinho nesse ponto, né, desde que a gente tenha a percepção do ser, né. Não adianta você ser um excelente técnico se você não é um excelente cidadão, né. Eu acho que isso é o ponto, assim, de destaque, né. Então, a gente elogia bastante aí a Santilhana, né, a OEI, o Thayu Luciano, né, diretor de sustentabilidade da Santilhana, né. Porque esse tipo de ação gera exatamente isso que você trouxe, Thelma, né. Aquela percepção de valor para o jovem. E muitas vezes a percepção de uma carreira, né. É por aí que eu vou, né. Eu quero fazer parte desse novo salto tecnológico que o nosso país vai viver. Então, é muito gratificante a gente trabalhar com os jovens nessa perspectiva. E, naturalmente, que os jovens, eles são conduzidos pelos nossos professores. Então, existe toda uma questão metodológica. O ambiente precisa transparecer essa energia, né. Então, a gente fica muito feliz de estar participando e, naturalmente, teremos outras equipes participando nesse ano. Se Deus quiser, vamos brigar aí para ficar na frente novamente, né. Nossa, que legal. E, não, é fantástico essa questão da pulseira que eles criaram. Eu estava vendo sobre tecnologia. Agora tem um anel que no Brasil não chegou ainda. Que ele vai medir a temperatura, se você está com febre, a pressão arterial. Uma maravilhosa. Imagina, os brasileiros estão criando uma coisa que é uma pulseira que você pode, sei lá, carregar o seu celular. É fantástico. Você pode estar no mundo inteiro. A gente tem essa juventude. A gente tem esse potencial. Não é todo o país que tem, não é, Luciano? Essa quantidade de jovens que a gente tem que precisa ser aproveitado. E esse prêmio aí, encampado pela OE e a Santiliana, é muito legal. Deixa eu só detalhar aqui, porque a gente, para não se perder, a gente está falando da ESG. Fiz uma pesquisa rápida aqui, Luciano. Que é o acrônimo que representa os pilares fundamentais para avaliar o desempenho de uma empresa em termos ambientais, sociais e de governança. É por aí que está falando. Ambiental, social e governança. Esse prêmio, ele voltou aí para a questão da sustentabilidade. Mas como é que foi os critérios, os tipos de projetos para estimular essa garotada aí? Nós buscamos estimular que as escolas inscrevam projetos nessas três grandes dimensões que você menciona. Então, são projetos voltados para o meio ambiente. Aí pode ser um projeto mais técnico, um perfil similar ao que a gente acabou de ouvir, a experiência do SESI. Pode ser um projeto de conscientização ambiental, um projeto que esteja mais ligado à preservação ou à sensibilização dos públicos envolvidos para a preservação ou para um uso mais racional dos recursos. Numa segunda frente, a governança. Então, dentro da escola, eu vejo, Jeremias, que é possível a gente falar de governança em âmbitos como, por exemplo, a gestão democrática, a participação da comunidade na vida, no cotidiano ali da escola ou uma atenção maior a legislações como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, afinal são dados de crianças e de jovens, a igualdade de gênero dentro da gestão do mundo escolar. Então, são várias frentes possíveis dentro da governança. Mas eu deixei por último a que, de fato, é a mais impactante para a educação. Então, dentro da Santiliana, e eu tenho certeza que os nossos parceiros também, vem um potencial, tem uma crença inabalável no poder de transformação que a educação tem. Então, é o poder de transformar uma vida, é o poder de transformar uma comunidade, de formar um cidadão pleno, uma cidadã plena. Então, esse é o grande poder por trás da educação. E a agenda social, especialmente num país como o Brasil, e no âmbito que a Santiliana opera, que é a América Latina também, nós trabalhamos em 19 países da América Latina, eu vejo que esse é um denominador comum da região. Então, são preocupações sociais similares na Colômbia, no México, na Argentina, no Peru, na Bolívia. Então, são grandes desafios que a gente tem pela frente, desafios que passam muito por redução de desigualdade, desafios como a mitigação ali de situações de pobreza extrema. Mas, especificamente na educação, a gente tem a inclusão. Então, a escola precisa ser para todos, a escola precisa atender todo mundo. Então, projetos que tratem da temática de inclusão, de diversidade, do acesso e do uso de bens públicos, do equipamento urbano, ou que tenham um apoio às suas comunidades, são projetos muito bem-vindos. São projetos que eu acho que refletem o espírito e a preocupação que nós, tanto na Santiliana, e eu tenho certeza que na OEI também, uma preocupação que nós temos de fundo, que nós precisamos atuar em favor da redução desses abismos sociais e dos grandes desafios ambientais que nós temos. Que legal. Teoma, eu queria que você também puxasse pela sua memória algum desses projetos, você que é gerente de projetos da OEI, o que chamou a sua atenção? Porque são muitos, fiquei impressionado, mais de mil projetos Brasil afora para escolher essas escolas com essas premiações, a gente vai falar da premiação daqui a pouco, mas eu queria que durante o programa vocês fossem colocando projetos práticos para a gente entender como é que funcionou e funciona. Então, Jeremias, eu também fiz parte da comissão de seleção, e aí eu deixo o meu depoimento que é uma tarefa muito árdua, porque, como tu bem disse, são muitos projetos, e a gente, para avaliar os projetos, a gente tem vários critérios, desde a relevância, a efetividade, o alcance dos projetos, quantas pessoas envolvidas. Então, tem uma metodologia toda bem criteriosa, que a gente montou, desenvolveu, para poder avaliar todos os projetos e chegar nos finalistas e depois nos vencedores. Uma etapa nacional. Então, nós temos essa etapa, esse prêmio feito no Brasil, em que a gente participa, e aí a gente, são alguns finalistas, e aí tem trabalhos e projetos desenvolvidos na comunidade como um todo. Tem um projeto também que envolveu os alunos que tinham um tipo um riacho, que estava poluído, que estava impactando muita sujeira, lixo, que os alunos se mobilizaram a partir da escola do professor para fazer essa ação na comunidade, uma conscientização na comunidade socioambiental para melhorar a qualidade de vida de toda a comunidade que vive no entorno. Então, são projetos de várias temáticas, abrangendo esses três eixos maiores que o Luciano comentou, e depois a gente tem a parte internacional, que o vencedor da Colômbia, vencedor do México e do Brasil concorre a outra premiação, que é essa premiação internacional, em que a gente conhece também projetos que são realizados em outros países. E aí a gente vê muita similaridade na América aqui de questões socioambientais. Mas o que, quando a gente vê na premiação, como foi o SESI que ganhou, a alegria e o reconhecimento do trabalho dos professores, que se empenham durante o ano todo, durante alguns meses, para poder refletir no seu aluno, desenvolver valores. Então, acho que isso é muito importante. Não é só a física que esses alunos aprenderam nesse projeto do SESI. Tem todos os valores embutidos, tem toda uma concepção. Então, acho que é isso que a gente deixa para as gerações, para esses jovens que tu mencionaste, que eles têm futuro, que ali eles podem ter um acolhimento e pensar no desenvolver, empreender, e a partir de todo o amparo da escola, que é onde desenvolvem esses projetos. E uma novidade, não sei se eu posso falar, não sei, mas é interessante, que a gente avançou do ano passado para cá, que a gente também vai receber projetos da educação infantil. Então, isso é, cada ano do prêmio, a gente vai aprimorando, para também conseguir abarcar mais projetos, mais faixas etárias, porque a gente sabe que muitas vezes, e muitos na maioria, a gente tem que começar na base, começar no pequeno ali a desenvolver esses valores e passar toda essa, o que a escola pode proporcionar para essas crianças, jovens e adolescentes. E, quem sabe, daqui a pouco, alguns anos, a gente também ir para outros países. A OAI, compõe a OAI, são 23 países que compõem a Organização de Estados Ibero-Americanos, a gente tem escritórios em quase todos os países, então, a nossa perspectiva é também crescer em outros países, em outras sociedades, que a gente já está, é uma organização que já tem 75 anos, então, a gente tem uma bagagem já em várias temáticas que a gente pode aportar e pode trazer para o Brasil também essa experiência. Que bacana, olha, a gente está falando aqui sobre toda essa premiação da Prêmio Escolas Sustentáveis, envolvendo aí a Fundação Santiliana e a empresa Santiliana também, e em conjunto com a OAI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e também Cultura, e com o representante aqui também do SESI, que é o Marco Seco, que eu volto a palavra com ele. Marco, a gente nesse bloco tem só mais um minutinho só, só vou pedir para uma brevidade, mas para você introduzir aí um pouquinho de como foi esse trabalho na prática, fica à vontade se você quiser complementar com qualquer tema, mas a minha curiosidade é como é que foi na prática, vocês se inscreveram, quantos participaram, começa falando sobre o processo aí um minutinho, e a gente já, no segundo bloco, continua. Sim, entendi, Jeremias. Bom, a nossa metodologia, ela trabalha, ela fortalece bastante a questão do trabalho em equipe, né? Você tem uma parte cognitiva, desenvolvimento, a parte afetiva, de relacional, né? Nessa fase relacional, a gente desenvolve as questões socioemocionais, e o que é bastante estimulado é o trabalho em equipe, construção. A partir daí, essa equipe, ela recebe todos os desafios, e os jovens começam a pesquisar hoje, né? Na minha geração, a gente ia na Barça, né? Hoje, eles têm o Google, eles têm tanto acesso a tantas informações, e aí eles vão criando a partir daquilo. Cada participante da equipe, lá cinco, seis jovens, eles dividem as responsabilidades e vão buscar uma finalização do projeto como um todo. e, naturalmente, recebem a assessoria dos nossos professores, que são especialistas, né? Dependendo do que for, exija uma capacitação maior, uma técnica maior, a gente envolve também o Senai nesse processo, e com isso, os jovens, a partir da, vamos dizer, de uma faísca, né? De uma ideia, eles vão desenvolvendo um pequeno protótipo. Os protótipos que são avaliados e percebemos, vamos dizer, um valor agregado, a gente estimula com pequenos investimentos, de forma que eles consigam desenvolver um protótipo mais compatível e que possa ter uma condição de competição. Até a gente fazer um trabalho de pré-incubação. Então, no Senai, depois, a gente tem o trabalho de pré-incubar aqueles projetos, onde eles podem ser desenvolvidos num nível de detalhe maior, até o momento de você, eventualmente, buscar ter uma ação comercial em relação a esse processo. Então, você, vamos dizer, nos objetivos da educação, que, em essência, o nosso objetivo é trabalhar pela educação, a arte, né? E a questão de cultura e melhorar a nossa sociedade, você forma um cidadão integral, né? Que ele enxerga a sua comunidade, ele enxerga o seu entorno, ele desenvolve a sua competência técnica, tecnológica, e ele desenvolve a sua competência relacional. Poder, não enxergar a perspectiva de futuro, a partir de você ser um intraempreendedor numa empresa, num serviço público, seja onde for, ou ser um empreendedor como operando um negócio específico. E a gente acaba estimulando isso. Então, as nossas equipes são diversas equipes, né? São, nós falamos de 30, 40 equipes que são formadas e que acabam passando por essa peneira, né? A gente estimula para que eles participem de eventos, né? Nos moldes de Campos Pari, de eventos de Febrace, eventos como esse que a Santiliana e a OEI desenvolveram, de forma que eles possam participar e desenvolver os seus produtos. Muito, muito legal. E o Leandro é isso, né? Sempre com essa tecnologia para as nossas profissões. Não, achei fantástico porque o SESI, pelo que eu estou entendendo, o que você está trazendo, tem essa direção de preparar, eu acho que vocês trabalham com o ensino médio também, né? Preparar o jovem para o mercado de trabalho. Não é só aquele ensino antigo de dar, ah, tudo bem, preparar para o vestibular. Mas vocês têm essas competências humanas e olhar para o mercado de trabalho porque a juventude, a adolescência é para isso, não é só para brincar, não, é para se preparar para o mercado de trabalho e essa parceria com a Santiliana está dando frutos muito bacanas. Olha, eu sei que se você é professor, pai, todo mundo que está nos acompanhando, quer saber como que se inscreve, se ainda está aberto esse ano, se tem prêmio em dinheiro, tudo isso a gente vai dar para vocês as informações depois do intervalo. Eu volto já. Estamos de volta aqui no Alespe Cidadania. Você que acompanha a gente sabe que a gente traz muitas entidades e hoje é um dia muito especial porque a gente está falando de um prêmio que é dado nas escolas. Eu falei aqui no primeiro bloco que eu achava que todo mundo nas escolas, as crianças, os adolescentes, tem que sair, fazer projetos, plantar árvore, conhecer a comunidade. Tem muitos que vêm aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, visitam, fazem projetos na área política. Isso é muito legal, é muito bacana. E a Santiliana e a Santiliana Educação, juntamente com a OEI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos, fizeram um projeto para premiar as escolas sustentáveis. Eu vou voltar aqui com o representante da comunicação, o diretor de comunicação e sustentabilidade, Luciano Monteiro. Ô Luciano, a gente já explicou bastante no primeiro bloco, mas quem está nos acompanhando quer saber como participar, os critérios. Legal. Para participar, o melhor caminho é a escola, o responsável pela escola, entrar no site do prêmio, é prêmioescolassustentáveis.com, ou acessar via site da Fundação Santiliana, que tem uma entrada para o prêmio. Lá ele vai encontrar o regulamento completo e vai poder fazer o acesso, fazer o preenchimento ali das informações para inscrever o projeto. É importante lembrar que é um projeto que aceita as iniciativas feitas em escolas públicas, em escolas privadas, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, é muito bacana, você até comentava, que quando tem muitos alunos no Brasil, o potencial que a gente tem de estudantes, são 50 milhões de alunos na educação básica no Brasil. Que fazia inveja a muitos países. Um sem número de escolas. E o que a gente está vendo é que essas escolas estão cada vez mais trazendo a temática da sustentabilidade para dentro das suas unidades. Então, fazendo a inscrição no prêmio, depois ele passa por uma etapa de seleção. Ali tem uma série de quesitos que são importantes que se preencha. E, a partir disso, vai haver uma seleção por uma comissão de jurados, por uma comissão técnica, que vai definir os finalistas da etapa nacional e, posteriormente, os vencedores das duas categorias aqui no Brasil, da categoria que contempla os alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, a segunda categoria, anos finais e ensino médio. Então, esses vencedores vão concorrer à etapa internacional com as escolas de México e Colômbia. Bom, só para deixar mais atemporal, a gente está gravando esse programa no final de abril. Nesse ano, ainda dá para participar de 2024 ou só agora? É importante a gente falar do prazo. A gente tem uma previsão de ir com as inscrições até o dia 15 de maio. Então, até 15 de maio as inscrições estão abertas. Nós já estamos recebendo as inscrições nesse momento. Já temos um bom número de escolas inscritas. Então, acho que a gente está exatamente na hora de convidar as escolas para participarem. Então, se você está acompanhando esse programa na nossa rede aberta até 15 de maio, né? Até 15 de maio. Mas não deixa para esperar até 15 de maio. Se inscreva antes. Mas se você está revendo nas redes sociais, no YouTube, já passou a data, aguarde. Porque acho que todos os anos agora vai ter. É sensacional. Agora, Luciano, é para qualquer... Só para entender. É a escola que tem que se inscrever ou o aluno também pode? E se pode ser pública? Porque o SESI também é do Sistema S. Ótimo ponto você ter lembrado exatamente esses dois critérios. Primeiro, para as escolas públicas ou privadas, ou uma escola confissional, ou uma escola ligada a uma fundação. Não importa. Em qualquer modelo, essas escolas são muito bem-vindas a inscreverem os seus projetos, os seus prêmios. Nós sabemos que em todos esses segmentos tem projetos maravilhosos e que merecem o nosso reconhecimento e merecem estar nessa base de dados pública para inspirar outras escolas no Brasil e no mundo. Eu acho que a escola que entra ali, Jeremias, ela está dividindo a sua experiência, ela está compartilhando o seu conhecimento. Não é limitado só ao prêmio, só à experiência da viagem internacional. É muito mais abrangente. É muito mais do que isso. muito bacana. Deixa eu voltar com a Thelma Teixeira que está lá em Brasília, gerente de projetos da OEI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos, porque daí ele estava me explicando aqui, envolve Brasil, toda a América do Sul, América Latina, México, e ainda a Espanha, Portugal, é bem abrangente. Fica à vontade para você complementar, mas a minha curiosidade em relação a quanto que é o prêmio e se você tiver números de quantos são envolvidos, fica à vontade para explicar melhor, ou mais. Certo. Então, a escola, o responsável pelo escola, o professor, os alunos, escrevem no site, ali entra no site, vem o regulamento e se inscreve. O importante ressaltar é que o projeto, já no regulamento, a gente já põe os tópicos que o projeto deve conter, introdução, metodologia, avaliação, e o diferencial é que a gente aceita e pede também fotos e um vídeo também da experiência, porque muitas vezes, e assim, a minha formação primeira também, eu sou professora, trabalhei 15 anos em escola, e o professor, a gente sabe, é difícil ter tempo para poder redigir um projeto, enviar. Então, o que a gente também salienta é que a gente pode também reconhecer por fotos, por vídeo, como se dá o projeto na prática. Então, dizer para o professor, se ele tem essa experiência, se ele tem essa prática, que se enquadra nas linhas do prêmio, que ele escreva, tem ali todos os itens direitinho, então não precisa ser uma tese, não precisa ser muitas folhas, mas que ele também pode gravar o vídeo e aí a comissão de seleção também avalia as fotos. Isso aí facilita, e isso eu acho que dá a possibilidade de mais professores, de mais escolas se inscreverem, porque a gente sabe que tem muitas escolas fazendo projetos mínimos, mas muitas vezes não tem o tempo de botar no papel, etc. E aí a premiação, que é o melhor, assim, que vai impactar, a premiação nacional é 15 mil reais, para as escolas vencedoras da categoria que o Luciano mencionou, a primeira categoria, a segunda, e a premiação internacional depois é o equivalente a 25 mil reais. Então, é um recurso que é para ser revertido na ação, no projeto da escola, para impactar, para reproduzir, para dar uma visibilidade maior, então, cada escola vencedora utiliza e em benefício do projeto com mais alunos ou replicando com outras disciplinas, então, cada escola fica à vontade para reproduzir, para aplicar o recurso no projeto. Mas, o interessante, eu acho que é bom ressaltar que as escolas ainda estão a tempo de se inscrever e que os professores reproduzam, escrevam, porque vale a pena, porque eu acho que é um reconhecimento, eu acho que o Marco depois do SESI pode falar, é um reconhecimento para a instituição, um reconhecimento para o professor do trabalho que desenvolve no dia a dia e o reflexo que isso dá nos alunos, na vida do aluno, eu acho que é muito importante. Que bacana, que bacana. Marco, eu queria que você contribuísse um pouquinho também, o Marco Seco, que é superintendente regional do SESI lá no Distrito Federal, porque, o que você diz para as escolas, para os alunos, para professores que estão nos assistindo e fala, poxa, eu quero participar, é legal, fala mais da sua experiência, porque vocês têm muito mérito aí do SESI de Brasília, porque vocês souberam vender, tem que vender para o aluno, tem um prêmio, tem legal, tem que envolver todo mundo, tem que envolver professores, tem que orientar, então fala da sua experiência, o que você diria para quem está nos acompanhando, se vale a pena se inscrever ou não. Sim, então, como eu comentei, a nossa metodologia para eu trabalhar a questão da formação do cidadão integral, naturalmente, o cidadão integral, ele é conciliador, ele é cooperativo, porém, a nossa sociedade, ela é competitiva, então, a gente precisa estimular também o senso de competição dos nossos jovens, sempre uma competição sadia, buscando melhorar, e isso é justamente o que a gente consegue no dia a dia, sem pensar em classificá-los, você vai jogando desafios paulatinamente e naturalmente, você precisa ter profissionais bem preparados, profissionais motivados, que sejam o fio condutor dessa iniciativa para os jovens, e a partir da, vamos dizer, lançado o estopim ali, esses jovens, eles têm uma habilidade muito grande, eles têm uma inteligência emocional bastante desenvolvida e buscam o seu espaço, e o que é mais legal, a partir da hora que você consegue ter sucesso, esse sucesso vai reverberando, outras escolas, outras turmas, certamente essa matéria vai ser vista nas nossas escolas, eles vão se lembrar disso, e isso serve como estímulo para aqueles que estão chegando, e a gente cria um ciclo virtuoso, você bem falou, Jeremias, da questão da janela demográfica que o país vive, por extensão, o que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando que nós podemos contribuir para fazer um país melhor, o conceito que a gente defende é o conceito do Pacto Global, do B.A.W.B., que é Business as Agents for All Benefits, os negócios, as empresas, como agente de benefício do mundo, visa-se lucratividade? Naturalmente que sim, porém, a gente faz isso buscando transformar a sociedade pela educação. Nossa, muito interessante. Eu entrei aqui no site, só que eu entrei aqui no cenário, acho que é em espanhol, Prêmio Escuelas Sostenibles, é assim que fala? Isso, a gente tem dentro do site, Jeremias, a possibilidade de você escolher ali, você vai ver uma bandeirinha no canto superior direito, você pode escolher Brasil, México ou Colômbia, que tem algumas adaptações de um país para o outro, e aí você pode consultar os regulamentos a partir ali das legislações nacionais, e fazer a sua inscrição pelo país. Então, basta entrar nesse link do escolasustentáveis.com, em espanhol é o escolasustentáveis.com, e você seleciona o Brasil, e a partir dali é só fazer a inscrição. Mas é importante também, para a escola que está ali conhecendo, visitar o banco de projetos que está dentro desse site, porque ali a gente tem, nós destacamos do portfólio de inscritos do ano passado, 100 projetos que são muito inspiradores, são projetos que se você está começando na área de sustentabilidade na sua escola, você pode dar uma olhadinha, ver o que pode te inspirar, às vezes uma iniciativa que funcionou num país pode ser copiada, pode ser adaptada. Então, eu acho que para cada realidade de escola, e são muitas, a gente tem sempre um caminho para trabalhar a sustentabilidade. Entendi. Luciano, esse programa aqui, o Alessia Cidadania, ele traz diversas ONGs, OSCs, e até fiz um programa recentemente, é um número que precisa ser atualizado, mas são cerca de 800 mil do Brasil. Agora, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de uma empresa como a Santiliana, que tem o braço ali social e educacional, que é a fundação, de se envolver com a educação, porque é um trabalho que é bom, você como empresa, você como participante da sociedade nesse processo, né? Porque a gente fala muito aqui de pessoas que fazem projetos, depois falam, ah, mas na hora de vender para uma empresa, tem que conciliar, é difícil, né? E vocês fazem o caminho ao contrário, né? A própria empresa busca caminhos para se envolver na sociedade, e principalmente na educação, nas escolas, premiando, fazendo parcerias, que a gente está vendo aí com o SES, a organização ibero-americana, né? Como é que é esse processo? Porque acaba sendo produtivo para todos, né? É, eu acho que uma companhia como a Santiliana, que tem, primeiro, uma companhia, assim, de mais de 60 anos de idade, e ela sempre foi dedicada à educação. Então, ela é uma parte muito importante do sistema de educação, pelo porte dela, pela presença nesses 19 países que eu comentei. Aqui no Brasil, a gente trabalha com marcas como editora moderna, com a Salamandra, quer dizer, tem uma responsabilidade muito grande nessa convivência com a escola. E atuar em favor da educação é intrínseco a essa nossa atividade. Então, eu vejo que uma companhia como a nossa criar uma fundação, é uma fundação que já tem muitos anos de existência, ela começou na Espanha, hoje a sede dela é aqui no Brasil e opera na América Latina como um todo, mas a gente vê que a fundação, ela tem uma possibilidade de levar algumas mensagens chaves para o sistema educativo como um todo. Então, a gente acredita, primeiro a gente acredita que essa agenda da sustentabilidade é um tema transversal. Quando você vê os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele passa por todas as nossas grandes problemáticas, como sociedade contemporânea. Mas, no caso da educação, onde que a gente pode atuar? Por uma educação de maior igualdade, uma educação de maior inclusão, uma educação que tenha a formação cidadã, e os meus companheiros abordaram muito isso, no seu eixo principal, formar um cidadão pleno é formar um bom profissional no futuro, é formar um bom eleitor no futuro, é formar uma pessoa completa. Então, entre outras dezenas, centenas de possibilidades. Quando, dentro da fundação, acreditando nisso, nós começamos a fazer uma atuação aqui no Brasil muito voltada, primeiro, para o debate de políticas públicas por meio de publicações. Então, uma nova questão que envolva o sistema regulatório ou o sistema curricular nacional, a gente está envolvido trazendo o pensamento dessa discussão. Ou, pegar um exemplo do caso de educação para relações étnico-raciais, nós temos hoje um podcast voltado só sobre o tema como tratar a educação étnico-racial no ambiente escolar, como melhorar a inclusão e a diversidade étnico-racial nas nossas escolas e nos nossos sistemas educativos, cursos voltados para professores, cursos gratuitos. Então, esse portfólio de publicações, os podcasts, conteúdos em vídeo, são voltados para esses grandes temas e para o pensamento educativo como um todo. Problemas que desafiam a gestão escolar, problemas que desafiam a convivência no espaço escolar, são os temas que a gente procura tratar dentro da fundação. Eu acho que é uma contrapartida para a sociedade, dessa confiança que ela gerou ao consumir um produto da Santiliana, um livro da Santiliana, uma plataforma de ensino da Santiliana, é uma forma da gente retribuir para a sociedade. É, e estar perto aí dos seus, não só dos clientes, mas dos seus alunos e de toda a sociedade. Até porque hoje você, para qualquer aproximação, você tem que oferecer conteúdo, né? E já é uma empresa de conteúdo e que consegue, com esses projetos tão interessantes, oferecer conteúdos práticos para a vida prática dos alunos. Deixa eu voltar lá para Brasília com o Marco Seco, superintendente regional do SESI. Ô Marco, eu queria que você pode complementar aí mais sobre o projeto, né? Mas fala mais do SESI para a gente, porque a gente passa ali na frente, vê uma placa do SESI. Eu pude estudar no SESI, conheço um pouco do trabalho, da pedagogia, apesar que já faz tanto tempo, né? Muita coisa mudou. Mas fala um pouco dessa pedagogia de vocês, tão voltada para o ser humano, que pode acolher projetos como esse, eu acredito que outros projetos também, né? Mas a gente está caminhando para o final, então eu queria que você desse esse recado aí, de como é importante participar de projetos como esse, alinhados às diretrizes do SESI. Sem dúvida. Obrigado, Jeremias. Eu acho que a conversa, né? Toda a fala, né? Que nós tivemos aí da Thelma, do Luciano, né? Mostrando a importância da educação no contexto de transformação da vida das pessoas, né? Nosso país tem pressa, né? A gente sabe que a nossa, a minha geração, a gente cresceu ouvindo falar do país do futuro. E a gente chega numa realidade depois de muitos anos, né? E ainda a gente percebe o país tendo espaço para crescimento, tendo necessidade de evolução. Então, a perspectiva social, ela é essencial nesse processo. E o SESI, como uma instituição mantida pela indústria, né? O SESI e o SENAI, eles atuam naturalmente pela capacidade de atendimentos absolutos. Eles têm um foco principal voltado ao industriário e à família industrial. Porém, acaba atendendo de forma ampla também a comunidade no seu entorno. Isso é feito nas áreas de educação, na área de saúde, segurança, né? A parte de educação profissional, tecnologia e inovação. O nosso objetivo é contribuir para que a nossa sociedade acelere do ritmo em relação a esse processo. Quando a gente pensa no conceito do ESG, ele foi cunhado em 1997, né? Com o conceito do triple bottom line. Então, você vê, são 27 anos, né? Que o conceito existe. E agora, nos últimos três anos, a gente tem uma concentração maior em relação ao tema, né? E certamente isso é a forma, né? Via os ODSs, né? Da ONU, a gente conseguir trabalhar por uma sociedade mais sustentável. E essa é a nossa ação. E a gente sempre pensar global, mas agir local, né? Essa é a essência do que a gente procura trabalhar nas unidades do SESI, trabalhando no nosso entorno, trabalhando com a comunidade, trabalhando com os vários stakeholders, com todos os atores que se envolvem nesse processo, de forma que a gente consiga ter uma sociedade que consiga acelerar esse movimento, aproveite essa janela demográfica, né? E consiga reposicionar o nosso país no seu lugar de vida, né? Então, a gente fica muito feliz e agradecido aí pelo convite da participação e coloca as nossas escolas do SESI, não só aqui no UDF, mas em todo o Brasil à disposição de vocês para a experiência, para transferência de conhecimento entre escolas privadas, escolas públicas, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece muito, né? O Luciano, ele tem um ar professoral. Qual a sua formação, o Marco? O Marco tem um ar professoral. Você já foi professor aí no SESI, não? É, tem formação de professor e especialização na parte de gestão. Nossa, que bacana. Bom, está em boas mãos aí o SESI, até porque ganhou esse prêmio tão bacana. Eu tenho certeza que vocês se envolvem com outros projetos bem interessantes aí em Brasília, né? Principalmente voltado à robótica, e eu adorei esse projeto aí da pulseira. Se você não sabe qual é, volta no primeiro bloco lá, que a gente falou sobre. Depois dá um Google aí, entra lá, porque... Ou vai lá no site dos projetos, que tem todos lá, tem muita coisa bacana. Deixa eu voltar lá então com a Thelma. Ô, Thelma, fica à vontade para complementar aí a gente nesse segundo bloco. Eu acho que vocês devem ter outros projetos. Então, fala um pouco mais da OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos. Como é que uma escola, alguma organização voltada à educação, pode participar dos projetos de vocês, e aí se tem outros projetos? Certo. Então, a OEI tem Educação, Ciência e Cultura, né? São as áreas programáticas amplas. Mas, dentro da educação, da Ciência e da Cultura, tem muitas temáticas transversais. Então, a gente tem várias parcerias, como a gente tem agora com a Fundação Santiliana, a gente tem outros parceiros, como o Instituto Algo Acós, como empresas e fundações espanholas, como Veolia, Fundação Esema. Então, a gente trabalha sempre em cooperação, a gente tem uma cooperação técnica internacional. Então, a gente desenvolve projetos em cooperação, tendo como uma finalidade única melhorar a vida do cidadão ibero-americano. Então, tudo que envolve essas temáticas transversais, então, a gente trabalha desde de valores, com pessoa com deficiência, com inclusão, a gente tem projetos na área de segurança, de meio ambiente. Então, essas temáticas, a gente trabalha sempre via projetos, a gente tem muitos projetos culturais, que a gente já sabe também que a cultura é um fator, é um vetor também, principalmente para os jovens na área de economia criativa, que desenvolvem, que empreendem nessas áreas culturais. Então, sempre em parceria com projetos, com parceiros, tanto a nível federal, como a gente tem com vários ministérios, que a gente desenvolve projetos de cooperação, como estados, como municípios, em que a gente, dependendo da necessidade, da demanda da temática ou da problemática, a gente desenvolve um plano, num projeto e executa. Então, através, como foi, do prêmio, a gente tem outras premiações, que, se possível, em outras oportunidades, a gente gostaria de falar, que é o Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, que também é uma temática, a gente desenvolve junto com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que eu acho importante, tanto na parte de inclusão, na parte da diversidade, que a gente tenta ver projetos, não só em escolas, mas também na sociedade civil, que a gente tem, que a sociedade civil também, eu acho que é um ator importante para o desenvolvimento de políticas públicas. Todos esses projetos, a gente faz em forma piloto, através de uma problemática, e depois, através de financiamentos de banco, como CAF, BID e outros financiadores, desenvolver ele para se tornar uma política pública. Então, a nossa ideia sempre, eu acho que quando um projeto piloto de cooperação técnica internacional vira uma política pública, dentro de um programa do Estado ou do órgão federal, é que o nosso papel foi cumprido. A gente ajudou a fazer uma metodologia, uma pesquisa, se desenvolveu, que se tornou uma política pública, e essa política vai melhorar a vida do cidadão aí em torno da Iberoamérica, principalmente aqui dos projetos brasileiros. Que bacana. Thelma, você vai voltar sim mesmo, porque aqui tem que ser um espaço sempre aberto para vocês, é uma TV pública, para divulgar esses projetos aí, voltados à educação. A gente tem uma comissão de educação e cultura aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e vocês precisam mesmo vir aqui, quando possível presencialmente, também, alguém da unidade de São Paulo, para a gente falar dessas premiações, muito importante. Agradeço bastante a Thelma Teixeira, gerente de projetos da OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos, muito obrigado mais uma vez. E é o Marcos Seco, superintendente regional do SESI, do Distrito Federal, o Serviço Social da Indústria, Saúde e do Distrito Federal. O SESI, que tem o melhor arroz doce, pelo menos na região de Campinas, vai ter um ensino maravilhoso também, está de parabéns. E o Luciano, o Luciano, obrigado. Luciano, você é do Clube do Livro também, né? Eu sou da Câmara Brasileira do Livro, Câmara Brasileira do Livro, que é a entidade que congrega os editores, congrega também os livreiros brasileiros, e é a entidade que produz o Prêmio Jabuti, é responsável pela organização do Prêmio Jabuti, e também pela Bienal Internacional do Livro, entre outros projetos. Eu já convidei ele, você vai acompanhar ele no programa Cultura e Saber, para ele falar tudo sobre livro para a gente, que vai ser um papo muito legal. Você já topou, né? Já topei. Já topei. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Jeremias. E a você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Reveja esse programa lá no YouTube, mande as suas sugestões, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição do Alespe Cidadania. Aqui tem vários nomes de brasileiro. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti